Olá povo brasileiro, aqui de novo. Gringa vai te contar, mas essa vez não vai ser como sempre. Não vai ser aquela coisa toda beleza com maquiagem e cabelo todo feito, tá? São cerca de 7 horas da manhã e hoje eu vou revelar toda a verdade sobre mulheres gostosas. Ai Edita, você é tão bonita com aquele batom, seu cabelo. Quando você fica na foto, parece uma paisagem. Hoje vocês vão aprender como a mulher mesmo se faz para se fazer de tão linda, tão maravilhosa. Agora olha, cabelo nem limpei ainda e ainda tô com dor e adeus a mais. Primeira coisa que você precisa saber, meu brasileiro, minha brasileira, o mundo todo, que nós somos todas fakes, todas, todas, todas somos fakes. Primeira coisa, quando eu levanto de manhã, já olho para o meu creme. Aquele creme é muito bom para rugas. Eu tenho já rugas, já tenho 34 anos, não é facional, tá? Ó, não escreve nos comentários que vocês estão vendo rugas, pois eu vou entrar em depressão e eu vou precisar tomar mais esses remédios. Para doidos. Aqui, aqui é para rugas. Aqui é segredo de pele linda, anti-rugas. Que povo acredita que funciona, né? De tarde, de tarde, quando eu já tô mais cansada, para ele ficar mais seca, por causa do calor. Calor da Polônia. Tem outro creme. Outro creme muito bom, muito bom. Ele faz a pele mais massinha. E de noite tem outro creme que é mais baratinho, que é Nivea. Aqui na Polônia, sem ser desotos. Mas mesmo não esfregar tudo na coisinha de onde você deita, aquele creme também é bom, bonzinho. E também tem outro creme aqui, gente, para colocar aqui, anti-rugas, para colocar aquele creme para colocar nos lábios, para ficarem tão cheirosos, tão gostosos, quando você fala, ai, neném, me beija, minha gostosa. Agora você sabe, é creme, nada de lábios. E com certeza você vê uma mulher branca, maravilhosa, e não sei o quê, pele tão fofinha. Pele tão fofinha? Quem sabe a verdade sobre pele tão fofinha? Ó, aqui é Scrab. Aqui é Scrab, meio fofo, capaim, da quem não sabe, um açúcar. Misturada com alguns cremezinhos, com cheiro muito agradável, e você vai esfregando no seu corpo, para se livrar da pele seca. Isso é o segredo da beleza, isso é o segredo da beleza. Quando o enjugo desce, uso aquele, porque aquele é mais cheiroso, coisa toda. Eu passo outra máscara. Máscara que vai mesmo deixar a pele mais fofinha, mais linda, e depois eu tiro, para tirar toda a sujeira do corpo. E depois, gente, com certeza, colocar um creme. Depois você fala, Sua pele na praia é tão maravilhosa, nunca vi uma mulher assim como você. Creme, creme. Tudo o segredo é o creme. Outra coisa, gente, para não falar, tá? Que povo na Polônia não toma banho, eu sou polonesa, tá? Temos sabão. Na casa aqui tem o sabão. Tem sabão de creme, tem sabão aqui de frutas. Tem outro sabão de grecia, aqui minha irmã traz de coleção. Outro sabão que era mais antigo, usado durante o colonismo. Temos esse, porque ele é anti-alérgico. E às vezes as pessoas usam ele para limpar cabelo. E outros cremes aqui, com diferentes cheiros. Esse é bom, esse é bom, esse é aquele, esse é aquele. Mas, Edita, por que tem tanto sabão aqui? Será que vocês não usam? Meu fofo, se precisava eu tomar no banho três vezes por dia. E povo falando, tá gastando água demais. Tá gastando água demais três vezes por semana. Agora caiu a verdade. Por dia, por dia. Muito sabão também. Com certeza, quando mulher sai por esse supermercado, eu trouxe muito batal, muito batal, vermelho e amarelo. E você diga, mulher maravilhosa, querendo eu de verdade. Meu cabelo de manhã é assim, olha. Sou assim, beleza? É assim, olha. Meu cabelo de manhã, nem limpei nem nada. E também eu tomo remédio. Tomo remédio, sim. Aquele, aquele, aquele que eu mostrei para vocês. Para se calmar. Para acreditar que eu nunca vou ser velha. E ainda já estou aguardando dinheiro. Para fazer botox, para pagar, para pagar aqueles lábios de Angelina Jolie. E também as coisas, se vão cair, também vou precisar colocar no lugar certo. Ninguém gosta de coisa voando no céu. Outra coisa. Aqui temos remédios. Aquele remédio que eu tomo todos os dias, tá? Esse para deixar a pele mais fofinha. Deixa a mulher acreditar que está acontecendo isso. Aqui são vitaminas C para ficar mais saudável. Mais maravilhosa. E aquela vitamina, não sei. Meu médico falou, a gente já toma. É boa. Não sei. Não sei para que, mas eu tomo mesmo. Então agora vocês sabem. E tem outros cosméticos que não posso nem mostrar para vocês. Porque Deus é mais. Eu ia levar a vida toda fazendo isso. Então, gente. Pelo amor de Deus. Se inscreva no canal e deixa like. Pois minha beleza vai me custar muito. Agora vou limpar cabelo. Fazer selagem de novo. Vai ficar tudo lisinho. Colocar maquiagem para a cara não ficar aquela coisa caída. Colocar umas roupas bonitas para falar. Uau. Cheguei. Cheguei chegando bagunçando os oca todas. Mas minha manhã, sete horas da manhã. Oh, homem. Uma dica. Quando você casa uma polonesa ou qualquer mulher da qualquer uma nação. Veja ela sem maquiagem. Para mesmo conferir se ela. Porque quando você vai deitar com ela. E no outro dia você acorda. Ela limpa a maquiagem. E você vai ver. Aquele monstro feio. Você vai ficar muito decepcionado. E vai ser muito tarde. Muito tarde. Porque o contrato foi assinado com o diabo. Então, gente. Se inscreva no canal e deixa like. E deixa eu me ajeitar. Porque como que eu vou aparecer? Como que eu vou viver? Com aquela aparência assim? Com qualquer jeito. Tchau.